Vamos lá agora conversar com a minha querida Kelly Martins, porque tem previsão do tempo. Olá, Rúdi. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha a TVC agora de hoje. Pois é, Três Lagoas amanheceu com aquele friozinho, né? Um céu mais nublado do que ontem, por exemplo, e a temperatura mínima foi de 13 graus. Como nós falamos aqui ontem, até parece que é a chegada da nova frente fria, mas ainda não é não, viu? A previsão é que ela chegue a partir ali do dia 15 de agosto, entre o dia 15, entre o dia 17, mas até lá a temperatura vai esquentando. Hoje nós fizemos algumas imagens aqui do céu, em Três Lagoas você pode perceber que tá bem mais nublado, bem um pouquinho mais carrancudo. Até agora na hora do almoço tava um pouco mais fechada, agora já começa a abrir um pouquinho, vai haver sol no período da tarde e aí sim a temperatura vai começar a esquentar. Como nós falamos ontem, que isso alguns reflexos aqui do interior paulista, que tem ainda essa onda de frio, essa massa de ar frio, há ainda alguma garoa na região, mas isso aí daqui a pouco já vai estar acabando, a temperatura volta a subir, por exemplo, amanhã a mínima é de 16 graus. É a maior mínima se for comparado nas últimas semanas aqui em Três Lagoas com essa onda de frio. Então a partir do final de semana aí também nós já vamos ter 17 graus de mínima, mais elevada então essa temperatura do que os outros dias. Então vou mostrar agora aqui na tela como é que fica a temperatura na região da Costa Leste, ainda pra esta quinta-feira. Três Lagoas, como eu disse, amanheceu com 13 graus, né? E ao longo do dia vai chegar a 29 graus. Paranaíba também 13 graus e pode ter máxima de 30 graus. Aparecido no tabuado, 13 graus com máxima de 29. Temos Inocência, que foi a menor temperatura hoje aqui da região da Costa Leste com 9 graus, mas podendo chegar aí até 30 graus de máxima. E Água Clara, 12 graus de mínima e 30 graus de máxima. Lembrando que a massa de ar seca, ela está ganhando força aqui em Mato Grosso do Sul. E essa é uma das principais características do mês de agosto, que é o tempo seco, justamente. E de acordo com o monitoramento do tempo e do clima, o aumento do calor e a baixa umidade relativa do ar vão favorecer e muito, viu? Para o aumento dos índices de queimadas urbanas e de pastagens. Então, é preciso ficar em alerta. Eu volto com você, Rude. Rude. Rude.